Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Alba e vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estou trazendo mais um episódio de Modo Carreira Treinador aqui pro canal. Isso eu estou trazendo mais um é porque no vídeo passado nós conseguimos atingir a meta e esse não será diferente. Então já faz sua parte, já clica aí no gostei que tem que chegar a 40. Porque se chegar a 40, amanhã tem mais um e também se inscreve aí no canal pra não perder mais nenhum episódio. Ontem não esteve saindo e eu postei aquele vídeo lá em homenagem a Chapecoense. Eu tive muito trabalho pra produzir ele. Se você não viu, teve até algumas partes do vídeo que eu me emocionei. Ficou muito legal, então vê lá que tá muito bacana. E agora mano, o episódio passado eu deixei lá. Deixa aí nos comentários quem quer que nós continuemos ou que nós partimos para o West Ham. Deixaram muitas pessoas, deixaram muitas mesmo. Ficou umas 30 pessoas que deixaram lá pra nós saímos ou continuarmos. E velho, acreditando que eu tô falando, até esse momento que eu tô gravando, ninguém deixou pra nós continuarmos no Crystal Palace. Eu juro mano, ninguém deixou pra nós continuarmos. Todo mundo sai do Crystal Palace e vai pro West Ham. E eu não tô contando as pessoas que deixaram. Porque teve pessoas que deixaram muitos comentários. Eu não tô contando isso. Só contei um comentário de cada pessoa. E ninguém deixou pra nós continuarmos no Crystal Palace. Todo mundo vai sair do Crystal Palace. Se sair tá muito ruim. Tu não vai conseguir nada aí. É o que tá refletindo, mano. Nós não estamos conseguindo nada no Crystal Palace. Já fomos eliminados da Champions League. Já estamos sem chance de título na Primeira League. E eu então quero novos desafios, novos rumos. Agora nós... Nossa próxima parada, velho. É o West Ham United. Vamos nessa. Vamos aceitar aqui a oferta. Mano, Crystal Palace. Eu quero voltar pra vocês algum dia. Quem sabe no futuro. No final da nossa carreira. Nós estamos retornando no Crystal Palace. Espero que a nossa próxima passagem seja muito melhor do que foi essa. Não foi uma passagem ruim. Só faltou os títulos. Velho, mas agora vamos nessa. West Ham. Vamos aceitar aqui. E adeus, Crystal Palace. Beleza, chegamos aqui. Precisamos de um goleiro. O objetivo na liga é que ela ficar pra Champions League. Ah, cara. Mano, eu vou tentar. Eu vou tentar em época de transferência. Galera, eu quero já pegar nomes de agora. Eu quero pegar nomes de agora de jogadores. Então, ó. Vamos ver aqui o nosso elenco. Mano, olha o nosso elenco, cara. Tá muito lindo, velho. Eu tô afim de contratar um goleiro. Quem sabe? O Love to Stick eu acho que eu vou contratar ele também. Porque ele é muito bom. O Matheus Pereira também. Só que tem um Paia aqui. Cara, esse time é muito bom, velho. Ó o MacArthur. Que era do meu time. Mano, que time bom. Tem o Caleri. Ah, velho. Vai ser muito bom jogar com esse time. Só que eu vou contratar jogadores da mesma forma. Vou mandar alguns embora. Olha quantos jogadores tem aqui. Eu vou vender um monte e vou contratar outros. O time é assim dessa forma. Eu vou vender alguns. Ó, vou usar o Caleri. Cara, eu amo o Caleri, cara. Ele marcou no meu São Paulo. Então, eu vou ficar com o time assim, velho. Deixa aí, jogadores já nos comentários. Promessas aí pro contratar. Porque o time tá muito lindo do West Ham. Eu não pensei que ia estar assim tão bom não. Eu confesso pra vocês. Eu nunca acompanho o West Ham. Mas a tabela tá em 16. Vai ser bom pra nós recuperarmos o time. Então, valeu nós ter vindo pro West Ham. Velho. Como assim? Que tabela é essa? Tem o Leicester City. Depois, um dia depois, tem o jogo contra o Chelsea. O que? Que coisa louca, mano. E no próximo episódio, já começa a ir nas transferências. Caramba, eu não tava. Eu tô perdido. E no final do mês, eu jogo contra o Crystal Palace. Então, já deixa os jogadores aí pros comentários. Quero ver quais as ligas que nós estamos disputando. Olha, nós estamos na semifinal da EFL Cup. Ah, cara. Ai, mano. Nós estamos na semifinal. Vamos jogar contra o Brighton. Ou, e do outro lado, ou é o Crystal Palace. Que nós classificamos ele. Ou o City. Ó, e nós estamos classificando na Euroleague. Cara, que tá uma delícia. É. Comandar esse time, velho. Nós vamos classificar pra Euroleague. Tem uma chance de título na EFL Cup. E a EFA Cup ainda vai começar. Mano, eu não pensei que nós estaríamos tão bem assim, cara. Beleza. Vamos que vamos, mano. Agora já tem um jogo aqui contra o Leicester City. Vamos nessa. Agora eu vou testar o time. E os uniformes que nós temos. Três uniformes, cara. Eu, do Crystal Palace, eu não gostava porque eu só tinha dois. Senão o time não vinha no Forme Legend. Mano, dá pra conseguirmos um bom dinheiro. Eu não vou usar todo mundo aqui, velho. Cara, mesmo sendo o time reserva. O time reserva desse time é muito bom, velho. É melhor que o time reserva, né, cara. Porque um dia de descanso é uma facada, né, velho. Mano, vamos nessa. Vamos nessa, West Ham. Velho, eu espero muitas coisas boas com esse time. E vamos agora dar aquela alavancada na nossa carreira, sem dúvida alguma. Vamos nessa. Hello there, my deus. I'm here with Kyle Ribeiro. No sensacional estádio Olímpico de Londres. Legado incrível que os jogos de 2012 deixaram pra cidade. Um estádio muito bonito. Frente a frente hoje, West Ham United. Em Leicester City. E aí, Kyle, abadá pra riscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Então tá bom. Eu só não entendi como o West Ham da nessa situação na Premier League. Porque eu tenho um elenco demais, cara. Eu tenho um elenco demais, mano. Então vai ser uma delícia recuperar eles, né, cara. Vai ser lindo demais. Nós recuperamos o West Ham United. E vou tentar, né, cara. Primeira vez que eu estou jogando com eles. Não, bola na área. Tira daí, é gol. Gol do Leicester City. O meu LB tá ruim, cara. O LB é o que troca os jogadores, velho. Eu não tô conseguindo trocar, mano. O controle tá horrível, cara. Quem quiser me mandar um ali, nós tá aceitando. Porque, olha, eu não tô conseguindo trocar os cursos. Boa, toquei aqui. Ó, fez o corte e faz o gol. Gol do West Ham United. Carol, camisa 9. Que drible de corpo maravilhindo. E chuta no meio do gol. E o goleiro não teve reflexo pra pegar, não, cara. Aí sim, velho. Estamos vencendo. Não, estamos vencendo, não. Estamos empatando, empatando. Não conseguimos empatar o jogo. Não, bola pra área. Tira daí. Vai pra fora. Meu LB tá ruim, cara. Eu não tô conseguindo alterar o cursor, mano. Sobe de cabeça. Não, cara. Boa, sobrou. Chute pro gol na trave. Boa, cara. Eu tô jogando demais com essa. Boa, trabalhando bem a bola. Eu... Deu o corte. Caramba, cara. Tô conseguindo, velho. Tô conseguindo. Chute pro gol na travessão. Ah, que bosta. Vai, saiu o gol do... Leicester City. Chute pro gol. Randolph. Não sei, não sei. Vamos ver se esse goleiro vai dar conta do recado nesse ano. Cruzamento pra área. Não, não, não. De bicicleta. Que que é isso? Que lindo. Caiu pra tirar a bola de dentro do gol. Cara, tá lindo demais esse time, ó. Não foi gol, cara. Tá comprovado aí. Não foi gol, velho. Ah, eu errei. Eu errei feio ali. Chute pro gol, Randolph. Eu pensei que já ia ser o gol. Eu já tinha até abandonado. Toquei. Vai, Carroll. Faz o gol na trave. Depois da defesa do goleirão Ziller. A bola vai lá e pega na trave. Bem nos últimos minutos. Eu fiz o corte. Vou mandar pro gol, Ziller. Não, que goleiraço. Ele não deixa entrar. Faltando dois, já cresce. Exatamente. É fim de papo. Cara, eu gostei de jogar com o time reserva. Imagina com o time titular, mano. Beleza, agora o jogo contra o Chelsea. O time tá descansado. Vamos nessa, cara. Vamos nessa. Agora é o time titular. Agora é pra testar, pra valer. Mano, tem muito jogador no banco, velho. Vou tentar vender muitos jogadores. Olha, cara. Tem muito jogador esse time. Deve estar lotado, né, velho. Beleza, vamos que vamos pro jogo contra o Chelsea no Stanford Bridge. Fora de casa. Cara, vamos jogar com o time titular. Vamos ver se é melhor ou pior do que o time reserva. Porque o time reserva, eu gostei de jogar. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Vestido de Papai Noel aqui ao meu lado. Caio Ribeiro manda um abraço pra todo mundo. Um grande jogo hoje. Chelsea contra o West Ham United. Beleza, vamos nessa. No próximo jogo eu vou trocar o uniforme. Eu quero mais esse daí. É o uniforme 1, né? Muito bonito do West Ham. Beleza, vamos nessa. Vamos jogar aqui. Nossa, cabeceio pro gol pra fora. Cabeceio meio cagadinho, né? No começo do jogo quase eu tomo um gol. Não. Segura o Chelsea. Segura o Chelsea, cara. Chute pro gol na trave. Cara, é difícil jogar contra o Chelsea, velho. Boa, boa. Vem trabalhando, passando aqui, me deu, eu toquei. Faz o gol, ajude pro gol. Corto ao rebote. Aproveita, corto ao rebote. Ai, que lance foi esse. Não, ajude pro gol, Randolph. Boa, goleirão. Não, não, não. Bola pra área. Vem construindo a jogada, ajude pro gol. Gol. Gol do Chelsea. Não tem como jogar contra esse elenco. Olha esse elenco do Chelsea. Benzema, Hazard. É brincadeira, né, cara? É, mano. Mas nós estamos conseguindo jogar de igual pra igual. Boa, vamos nessa. Vou enfiar daqui. Vem trabalhando. Eu toquei aqui embaixo. Vamos nessa, cara. Eu rolei. Faz o gol. Gol do Weston United. Calher, cara. O cara é artilheiro, mano. Olha. Foi uma excelente finalização. Dois záqueros fechados e botou exatamente o único lugar que dava pra passar. Cortei. Boa. Davi Luiz ficou no chão. Veio a finalização pro gol. Olha o rebote. Caramba, que barreira é. Veio a finalização pro gol. Muito mal, Calher. Vai. Aponto esse pé aí, cara. Bora pro ataque. Tá livre aqui, velho. Eu vou fazer a finalização pro gol. Não, não, não. Não, não, cara. Nos acréscimos, Randall. Faz a defesa nos acréscimos. Já pensei que eu ia tomar, velho. Olha isso, cara. E é fim de papo por aqui. Um a um. É, velho. Começamos com o pé direito, né? Se for analisar. Porque eu primeiro joguei com o time reserva. Isso aqui eu joguei com o time titular. Mas conseguimos empate com o Chelsea fora de casa. Bora lá. Jogou contra o Sunderland. E o time, eu vou assim mesmo. Vamos nessa. Porque eu tô gostando do time. Vamos nessa. O jogo contra o Sunderland dentro de casa. Mano, é um jogo que dá pra ganhar. Já é mais de boas do que os outros que nós já jogamos. Olá, meus amigos. Eu estou aqui com o Caio Ribeiro. Um sensacional estádio olímpico de Londres. Legado incrível. Os jogos de 2012 deixaram pra cidade um estádio muito bonito. Frente a frente hoje, West Ham United e Sunderland. Nenhum desses times brilhou até a fim de gol. Eu imagino que vai ser uma partida brigada no meio. Pouca chance de gol. Quem aproveitar melhor soma três pontos importantes. Queiramos que sejam nós, né, cara? Que vamos aproveitar essa oportunidade. Aproveitar melhor o tempo. E botar a bola pra dentro, né, cara? Porque nós temos times pra isso, né, cara? Temos times pra isso, pra ganhar do Sunderland. Porque eu acho que o time é bem melhor do que do Sunderland. O Sunderland está em décimo oitavo. Nós estamos em décimo sexto. E eles querem que nós tivéssemos pra Champions League, né, cara? Vai ser um desafio e tanto. Não! Cabecinho pro gol! Pra fora! E quase acontece que nem aconteceu no jogo passado. Nesse cabeceio traiçoeiro aí que engana o goleiro. Ah, errou no lance, cara. Cara, marca o gol, por favor! É gol! Gol! Do Sunderland United! Jonathan Caleri! O erra, assim, não assisti dele não, porque ele é matador e quase erra, cara. E quase erra o gol. Eu gritei até gol antes, né, cara? Eu até dei um pausa, né, cara? Porque eu não sei se ele errou ou não mesmo. Olha lá. Eu só gritei porque eu não tinha como ele perder esse gol. Ele é matador, né, cara? E é gol, né, cara? Uns 24 minutos. Ah, acabou a primeira etapa no meu contra-ataque. Mas beleza, né, cara? Estamos vencendo por 1x0 graças àquele gol chorado. Mas gol chorado também vale, né, cara? Mas ele tem habilidade pra isso. Eu toquei. Eu vi ali, mano. Eu não tinha visto aquele jogador, mas dá pra botar a bola pra dentro. Tira o goleiro. Ah, foi muito mal também, né? Foi muito idiota. Bora, bora! Eu toquei pelo alto. Faz a finalição pro gol. Golaço! Gol! Do West Ham United. Jonathan Caleri. Ele é muito bom. Já marca o seu terceiro gol no episódio. Onde é o segundo jogo e já tem três gols aqui comigo. E faz 2x0 para o West Ham. Tá vendo? Só tem um pouco de paciência comigo que eu vou engrenar ainda, cara. Eu vou engrenar. Fazer uma vitória atrás da outra, vocês vão ver, cara. Eu vou recuperar esse time na tabela e vou ganhar muitos títulos com o West Ham. Tocando muito bem a bola. Virou, chutou pro gol, goleiro. Pega o rebote. Não deu, não deu. Muito bem. Caiu na hora certa. Acabou o jogo. 2x0. Boa. Com dois gols do Caleri. Vencemos aqui. O Caleri, cara, joga demais, velho. Boa time. Excelente. Jogamos bem pra caramba e merecemos a vitória. Galera, é por aqui que eu encerro o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O time tá em 15º colocado ali, cara. Eu vou subir bastante ele. Vocês vão ver no próximo episódio. Então, se inscreve aí no canal se você não for inscrito pra não perder mais nenhum episódio. Já deixa aí sugestões e contratações aí nos comentários. E falou galera, clica aí no gostei que me ajuda na divulgação. Se inscreve aí no canal também. Falou, até mais e fui. Se inscreve aí no canal 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 se inscreve aí no Obrigado.